Fui convidada pra uma festa, Genaro, meu bem Fui convidada pra uma festa E me contaram o que é do terceirão Ah, meu povo, então bora bater essas coxas pra dançar essa quadrilha Fui convidada Fui convidada pra uma festa, Genaro, meu povo, então bora bater Fui convidada pra uma festa, Genaro, meu povo Fui convidada pra uma festa, Genaro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You better move, you better dance Let's make a night, you won't remember I'll be the one, you won't forget It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make a night Let's make a night If you won't remember If you won't remember I'll be the one You won't forget You won't forget Oh, 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 oh O que é o que é o que é o que é?